E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando e diretamente aqui de Tuxbury, eu tô aqui na Senna Motors, dando continuidade no vídeo anterior, onde eu vim buscar meu carro e eu tô aqui pra retirar ele, mas não consegui mostrar o carro pra vocês, principalmente, olha só como é que tá galera, já tá noite, muito escuro, não tem como mostrar nada pra vocês, mas já tô iniciando aqui o vídeo onde eu vou mostrar pra vocês aí meu carro novo, então já já vocês vão saber qual que é. Fica ligadinho aqui no vídeo, se você já gostou, deixa o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho pra receber a notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Se é a primeira vez que você tá por aqui, seja muito bem-vindo, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Olha só pessoal, mais de 7 da noite, já desligaram o letreiro aqui da loja, já deve tá quase fechando, apesar de tá atendendo ali alguns clientes. E eu tô aqui nesse cantinho aqui, por quê? Eu tô aguardando o meu carro, tá vendo aquele farolzinho ligado ali, pessoal? Olha só, aquele ali é o meu carro, ele tá recebendo ali um acabamento final pra me entregar. Eu entreguei a placa já pra eles, tô aguardando ele também, vamos instalar a placa. A registration do carro tá aqui comigo, tá o documento do carro de rodagem, enfim, tá muito escuro galera, não consigo mostrar nada, daí eu vou pegar ele agora, vou embora pra casa e amanhã eu continuo esse vídeo aqui, mostrando pra vocês mais detalhes aí da caranga, valeu? É, e vamos pegar uma chuvinha nesse retorno pra casa. Muito raro chover aqui em Massachusetts, sempre digo isso. A quantidade de chuva que a gente vê no Brasil, aqui não passa nem perto. Mas enfim, voltando pra casa agora, muito contente. E o GPS aqui tá dizendo aqui que eu ainda levo mais 22 minutinhos, tenho que pegar aqui a saída 37A, que é a próxima. Então já já, tô lá em Revere. A casa, são 8h17 e eu esqueci de trazer aqui o controle remoto da cancela, tive que ligar lá em casa, pedir pra Duda descer e abrir ali o portão pra mim. E a Duda tá chegando ali já, vamos ver se ela vai abrir ou se ela vai me dar a chave. Abriu, aí, agora podemos entrar, por isso que não devemos esquecer aí a chave da cancela nunca. É isso aí, chegamos, voltamos amanhã, não é isso? É isso. As encomendas aqui na porta. E hoje o dia tá bem fresquinho, tá gostoso. E olha só quem tá aqui. Olha ele aí. Último contato aqui com o Sonatinha. Trouxe até uma sacola aqui. Tô vindo tirar minhas coisas daqui de dentro do carro, fazer uma limpezinha nele aqui, deixar ele acertadinho, porque eu já vou levar ele lá na cena agora. Prontinho, pessoal. O carro aí já devidamente organizado, devidamente limpinho. Pegar a chave aqui. Agora eu tenho que subir, porque, gente, fiquei impressionado com uma coisa. Como a gente vai acumulando coisas dentro do carro. Olha só isso aqui. Essa bag enorme, lotada de coisas aqui, saiu de dentro do carro. Mais a minha caixa ali, um raspadorzinho de neve. E uma sacolada de lixo, que eu já joguei ali na lixeira. É isso aí. Guardar isso aqui. E depois já vamos lá entregar esse carro. Já tô indo agora aqui no office do condomínio, pessoal, porque eu já tirei o sticker do meu carro. É o sticker onde dá a permissão pra poder estacionar aqui no condomínio e não ter o carro guinchado. É isso aí. Agora sim, mais uma etapa concluída. São vários processos pra deixar tudo certinho, galera. Já tô aqui com o sticker em mãos, olha só. Ele vem com a placa do carro aqui, tudo bonitinho. Então, agora já posso pôr aí no outro carro e estacionar aqui dentro sem ter nenhum problema. Tô aqui na cena, olha só. As placas já foram retiradas. Placa da frente, né? A de trás aí tá dando um trabalhinho, né, Paulo? Lá, agora vai resolver aqui. Ó, já tá vendo, viu? Se quiser vir, pode me buscar. É isso aí. Agora aqui nesse posto de gasolina, que fica aqui do lado de casa, e trouxe o carro pra fazer a inspeção estadual. Pra colocar o sticker que fica naquele cantinho ali. Dá uma rézinha aqui, mais aqui. Pra sair aquele carro ali. Acho que tava fazendo inspeção também. Agora vamos ver se já é minha vez. Colocar ele lá dentro. Fazer a inspeção. Olha lá, ele chamou. Vai lá ali. Deixa eu ir lá dentro, aguardar lá. E aí, fim da inspeção. Carro aprovado, tá ali. Sticker já tá no parabrisas. É isso aí. Mais uma etapa concluída aqui. Vamos embora. Olha lá aí, galera. Correndo o dia inteiro aqui com o carro. Aqui pra deixar tudo no jeito. A questão da inspeção veicular estadual daqui de Massachusetts. Que é obrigatório, tem que ser feita. Tava correndo atrás disso. De mais uns detalhes do seguro e outras coisas. Pra deixar o carro realmente tudo prontinho, né? E agora são aproximadamente as seis e meia da tarde. Já já vai escurecer. Então vamos ao que interessa. Vou mostrar pra vocês agora aí a minha caranga nova. Vamos lá. Tá aqui então, galera. Vou começar mostrando a chave dela. Olha só. A marca é Ford. Olha só que chave top. Com os comandos pra abrir, fechar o veículo, ligar ela à Remote Start. Abrir o porta-malas e acionar o alarme aqui na própria chave. E tá ela aqui, galera. Vamos ao que interessa então. É uma Ford Explorer 2017. E aí E aí E aí E aí E aí Com o pacote de aparência esportiva, por isso que vocês vão ver aí no detalhe que ela é um pouco diferenciada das demais Explorer versão XLT, porém com o pacote esportivo agregado nela. O que é esse pacote esportivo? Vamos lá, começando aqui pela frente dela, olha só a milha, os faróis em LED, mas aqui em cima da grade o logo Explorer, as rodas, as rodas diferenciadas aí que só vem nessa versão, as rodas grafites, quase um preto, linda demais essa roda aqui, pneus Hancock, toda pretinha, ela já veio assim, toda insufilmada, lacradinha, deixou ela com uma cara bem legal, uma aparência bem bacana. Motor 3.5, 6 cilindros, câmbio de 6 velocidades automático, podendo também fazer a passagem das marchas através das borboletas ali atrás do volante, logo Explorer aqui já costuma vir em todos os modelos, all-wheel drive, 4x4, uma SUV de sete lugares e mesmo quando ela está usando os sete lugares aí ainda tem um espaço legal para o porta-malas. vamos ver então como que é o espaço interno da minha caranga, espaço interno que eu já posso adiantar, que é muito legal, vamos pegar aqui já começar pelo porta-malas, aqui a chave aqui dá o comando, dois toques, já abre a tampa traseira, olha isso, deixa eu abrir mais aqui o ângulo, galera dá para fazer uma mini mudança com esse carro aqui, olha só o tamanho desse porta-malas, não está limpo como eu já falei para vocês, está bem sujinho inclusive, ainda não tive tempo mas bora mostrar o carro, é isso que importa, aqui tem os dois bancos fraseiros, eles estão deitados né, porta-malas aí todo todo espaçoso aí, todo pronto para transportar alguma coisa e os bancos de trás que também rebatem e vão até os bancos da frente pessoal, nesse mesmo plano aqui, ou seja, vira quase aí uma carretinha, uma caminhonete fechada mesmo, muito espaçosa, aproveitar aqui, vamos ver se eu consigo filmar e fazer esse procedimento aqui, de puxar os bancos aqui, ele tem um local que a gente aperta, ele destrava, olha só, mandei os dois para frente, ali está a posição então, para duas pessoas sentarem aqui, ainda tem mais esse espaço aqui de porta-malas, aqui embaixo, mostrar rapidamente, olha só, estepe, macaco, tudo certinho ali, então aqui, só pegar, tem que dar uma puxadinha aqui no vermelho será que eu vou conseguir fazer com uma mão só pessoal, vamos ver, puxa o vermelho aqui e traz o outro, não, não vou conseguir Errou! Vamos ver o que eu improviso aqui, aqui, pego o vermelhinho e... Errou! Não sei se está aparecendo aí, mas enfim, pego o vermelhinho aqui também, puxo, olha só, vem os bancos aqui, então aí já vem os dois lugares, e aqui é só levantar o encosto de cabeça, que também tem, olha só que bacana pessoal, agora ela está pronta para ser utilizada aí no formato de sete lugares, vamos olhar o espaço interno dela agora para os passageiros, só apertar o botãozinho aqui na tampa, e ela já inicia o procedimento aí para fechar, é isso aí, bora lá dentro então começando pelos bancos aqui, pelas portas também, que acompanha o mesmo design do banco, um soft touch, um toque bem macio aqui e camurça, uma camurça cinza muito bonita, e aqui um couro realmente muito macio, vocês podem ver, olha como afunda, aqui um acabamento muito, muito top aço escovado aqui na volta, maçanetas cromadas porta copos ali, aqui os bancos também, couro, uma costura diferenciada, com pontos assim, um acabamento realmente impecável, que eles colocaram nessa versão a XLT com pacote de aparência esportiva, olha só o detalhe aqui também, no encosto de cabeça, que rebate se necessário for, e digamos que tem um bom espaço aqui, para quem viaja aqui atrás, olha só os outros passageiros ali de trás também, bem espaçosos vamos entrar um pouquinho aqui dentro ar condicionado, para quem está aqui atrás, aquecedor também aqui uma tomada 12 volts detalhe aqui pessoal, já está ficando um pouco escuro mas a saída de ar aqui do ventilador, olha só, ela é no teto iluminação ali, aqui desse lado também a saída de ar ventilador, ar condicionado, ar quente, iluminação aqui e o painel dela, que coisa mais top não me canso de falar que eu estou apaixonado, era um carro assim, que eu já via do Brasil muitos youtubers que faziam vídeo desse carro aqui nos Estados Unidos já tinha uma paixão por ele desde lá, não imaginava ter um assim, no Brasil pelo menos nunca né, nem sei se fabrica esse carro no Brasil até acredito que não, os que eu já vi lá devem ter sido todos importados olha só, que painel lindaço o acabamento ali em aço escovado, as maçanetas cromadas a porta aqui com o detalhe de camursa e couro da mesma forma o banco aqui, detalhes em couro e camursa também só que é uma camursa quase parecida com couro, é bem resistente bem bacana, vamos lá para frente então olha só o detalhe aqui pessoal, para senha na porta muito bacana, tem muita coisa aqui que eu tenho que aprender a mexer não tenho nem ideia como que funciona é muito botão, é muito comando aqui a porta mais uma vez aqui, trava destrava os comandos deixa eu entrar aqui para mostrar melhor baixar aqui o vidro, os comandos aqui para o retrovisor esquerdo e aqui também o comando do retrovisor direito nos dois retrovisores dela tem esse detalhezinho aqui que vocês podem ver olha só é um sensor de aproximação quando um carro se aproxima pela esquerda acende uma luzinha ali o carrinho ali fica amarelinho e do outro lado também o volante dela aqui vou ter que ligar a luz aqui no interior dela porque já está realmente ficando bem escuro mas acredito que ainda dá para ver olha só todo em couro o acabamento é fantástico fenomenal e o detalhe aqui para o acabamento em black piano muito lindo combinando aqui com todo o painel dela em black piano depois porta copos aqui o câmbio automático porta objetos aqui aqui é o botão de controle de tração dela ela é 4x4 aqui mais um porta objetos bem espaçoso com uma entrada usb aqui olha só bem espaçoso aqui dentro e aqui deixa eu ver o que tem tem mais uma entrada usb tem mais uma tomada 12 volts aqui espaço ali onde eu ponho óculos aqui dá para pôr mais algumas coisas também também tem o porta óculos dela que fica aqui em cima gente o que está ajudando a ficar um pouco mais escuro as imagens o teto dela é todo escuro é preto é preto ela é toda preta por fora e por dentro olha só aí o sunroof o teto solar panorâmico vamos abrir aqui para dar uma luminosidade melhor vocês podem ver que já está bem bem nublado o dia finzinho de dia aqui em Revere seguimos aqui então olha só os comandos dele aqui de áudio gente é muita coisa aqui a gente pode fazer a conexão com o telefone colocar o whatsapp na tela outros aplicativos também wi-fi é muita coisa não sei nem explicar direito ainda o que que tem esse carro de tantas funções olha só tem que dar um reset aqui porque aqui alguns comandos para ligar já rápido para algumas pessoas né então aqui tem o contato do Michael outro do Michael aqui da Daniela do Joseph da Victoria e Connected to A Money enfim os comandos aí que o proprietário anterior utilizava esse carro aqui ele é o único dono olha só configurações todas as funções que ele tem aqui mostrando a temperatura 72 graus Fahrenheit agora por mais que a gente pode controlar toda a a parte de ar condicionado aquecedor por aqui enfim rádio a gente também tem todos os comandos na tela aqui pelo touch screen olha só o rear que é o aquecedor ele está no ar condicionado agora vamos voltar aqui para o áudio tem a navigation também olha só mostrando aqui que a gente está em Revere Massachusetts vou desligar ela um pouquinho para poder ligar novamente fechar aqui o vidro então dá um toquinho no pedal de freio e liga aqui no Start é isso aí olha só esse painel galera que top está acusando ali que tem pouco combustível tenho que abastecer ir ali no BJs daqui a pouco porta luvas aqui no local padrão dois níveis aqui em cima aqui embaixo também manual do proprietário com todas todos os livrinhos ali dentro muito legal galera esse é o primeiro carro que eu tenho com teto solar e o segundo carro preto eu já tive no Brasil tinha um Vectra Elite tirei ele zerinho em 2009 um carro super top também olha só conforme vai escurecendo ali dá para pegar um pouco melhor o LED mostrar rapidamente aqui o banco traseiro por esse lado pessoal porque é desse lado aqui que é o lado que do passageiro né do lado que para da calçada como é que faz Edu para embarcar e sentar nos dois banquinhos lá de trás é por aqui pessoal olha só o passageiro vem ele puxa aqui o banco já deitou e aí tem um outro botãozinho aqui que só rebate ele e abre a passagem para entrar ali para trás olha só aqui porta objeto porta copos do outro lado ali também tomada 12 volts para colocar aí um plug para carregar o celular as caixinhas de som vou levantar aqui é isso aí galera eu acredito que ficou faltando só aqui então a gente abrir um pouquinho o capô para ver como é que é por dentro esse motor seis cilindros aí da Explorer 2017 vamos abrir aqui abriu lá o capô vamos ver se eu acho aqui ae ae dá uma seguradinha aqui agora sim tá aí o motor Ford 3.5 a bateria dela uma anotação aqui para 6 quartos acredito quando vai colocar o óleo ali 6 quartos enfim é isso aí a placa para quem já conhece a placa de Massachusetts sabe que ela é toda branquinha essa placa aí eu que encomendei pessoal e aí para você saber você tiver aqui quiser encomendar uma placa como essa olha só que legal ali na frente United we stand Unidos nós estamos e ali todas as placas como essa vem com as iniciais ali US United States você paga 40 dólares para ter uma placa como essa aí é isso aí agradeço muito a Deus aí pela oportunidade de trocar de carro é sempre uma felicidade para mim em todos os carros que eu tive na minha vida também não sei se alguém que está assistindo esse vídeo agora aí vai se identificar comigo se é como eu quando vai um carro que me acompanhou durante um tempo também quando eu vendo um carro que eu tinha é uma sensação assim diferente também dá um mistinho assim de saudade do carro já já não estou mais com Sonata entreguei ele hoje meu primeiro carro no Brasil foi um Ford Escort ano 94 depois eu tive dois Focus dois Focus Guia carro que eu gostei demais e depois um Vectra Elite que eu tirei zero quilômetro inclusive na época que a gente escolhia a placa no Brasil eu tinha colocado as três letras Edu então assim foi um sentimento assim de tristeza quando eu vendi esse carro muito grande porque ele ainda tinha tinha o meu nome na placa tinha o meu nome na placa então era uma era um um apego muito grande com o carro né aquilo que os americanos não tem se não for aí vai uma Maserati uma Lamborghini uma Ferrari ou pelo menos um Porsche enfim um carro esportivo muito legal eles não tem esse apego não totalmente diferente aí de nós brasileiros enfim galera mostrei o carro aqui para vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixou desse então se vocês gostaram desse vídeo já sabe né deixa o dedo no like gente porque isso ajuda o canal demais e me mostra também se vocês estão gostando dos vídeos ou não para eu saber que tipo de conteúdo eu continuo produzindo aqui para vocês valeu se é a primeira vez que você está participando está passando aqui pelo meu canal seja muito bem vindo se inscreva ative o sininho para receber aí as notificações toda vez que eu colocar um conteúdo novo aqui valeu? é isso aí obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui e eu volto no próximo vídeo eu sei pessoal vocês vão dizer assim Edu por que você não fez esse vídeo mais cedo mas está certo galera já está nesse horário aqui não tenho o que fazer vamos aproveitar então vamos fazer um testezinho nela vamos dar um rolezinho eu tenho que abastecer ela ali no BJ's então já vamos dar uma uma sentida aí como que é que essa belezinha aqui funciona apesar aqui da da localização ser extremamente residencial pessoal mas só para para sentir aqui um pouquinho mesmo aqui um stopzinho vamos fazer um stop pronto stop feito vamos dar uma aceleradinha olha isso olha isso quase 60 milhas por hora muito forte esse motor galera muito forte já vou até entrar aqui no BJ's já está testado já está testado direção aqui extremamente macia uma dirigibilidade muito muito gostosa olha só o valor aí do combustível hoje aqui no BJ's 2,29 vou encostar aqui aqui na primeira bomba na titular e eu nem sei que lado que fica o tanque vai ser o primeiro abastecimento mas enfim vou parar aqui e já vou descer dar uma olhada enquanto essa pessoa aí abastece apesar de não ter ninguém ali não sei como é que abre a tampa galera vou procurar aqui e já volto pessoal olha só dei uma volta aqui para procurar porque o Sonata eu abria por dentro a tampa de combustível e sempre parava aqui onde está esse carro branco por quê? porque é do lado do motorista como aí 80% dos veículos tem o tanque do lado do motorista tirei a sorte grande aqui com a minha Explorer porque nem sabia que a Explorer tem o tanque do lado do passageiro olha só isso aqui então a gente só dá um toquinho aqui e ele já abre olha só não tem tampinha não tem nada é assim mesmo é só colocar ali a a bomba e já começar o abastecimento então ah Edu o que que você achou aí que foi tão bom? tão bom porque olha só parado do lado do motorista do lado do motorista esse aqui que está chegando provavelmente vai parar do lado do motorista também olha só e do lado do passageiro está sempre vazio então acabaram-se as filas para mim aqui no BJ's bora manobrar então o carro aqui ah na verdade eu vou fazer mais uma volta ali porque já está vindo a câmera de ré dele ali ele tocou esse sinalzinho porque o outro carro que chegou ali parou bem aqui do lado passou bem aqui do lado e foi o suficiente para o sensor perceber trocando de marcha aqui com a mão esquerda então vamos lá não precisei nem dar a volta parar aqui mesmo aí e bora abastecer vocês já viram aquela expressão tudinho no montão pessoal? é o que está acontecendo aqui nesse vídeo hoje olha só vou aproveitar aí e já colocar a parte do abastecimento aqui olha só parece que as americanas ali estão dando uma discutidinha colocar aqui o meu cartão agora ele pede a minha senha ali ok senha colocada vamos abrir aqui então só dar um toquinho olha só está aberto escolher o combustível ok 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 estou autorizando aqui o cartão gente está uma discussão feia aqui do lado aqui que eu estou até me perdendo aqui um pouco aqui olha só isso olha só a americana ali que trabalha no posto e a cliente ali batendo boca batendo boca vocês sentiram como que é aí o atendimento americano né agora sim aí devidamente colocado olha só o barulhinho já começou o abastecimento o tanque está na reserva então já vamos aí de cara eu vou sentir quanto que eu vou gastar aí normalmente para encher o tanque da Explorer toda vez que eu vier aqui no BJ's vamos ver quantos galões que vai entrar aí também e o preço galera olha só 2,37 eu tinha falado um outro preço lá na entrada aquele preço é para quem tem um cartão Mastercard aqui do BJ's aí o que já é barato fica mais ainda tá aí pessoal olha só tanque cheio aqui 38 dólares 15 galões 971 quase 16 galões aí não sei nem se vocês estão me ouvindo aí que elas estão quebrando o pau ali olha só pessoal pedindo aqui se eu quero o recibo e o pau tá quebrando aqui gente tá quebrando tá pintando aqui o meu recibo vai sair aqui olha só ele aqui ok é isso aí galera então só confirmando aqui 38 dólares 16 galões e o pau quebrou um pouco mais civilizado mais educado que brasileiro mas americano também galera tá vendo tem dessas tem dessas aí também eu tava com a câmera desligada ali na hora que a funcionária do posto encostou nela gente nossa a cliente ali deu um pulo gritando don't touch me don't touch me é complicado complicado também tem dessas tem americano barraqueiro apesar de eu achar ali pelo que eu tava entendendo do caso não era barraco da mulher mas sim tem um péssimo atendimento ali da funcionária aqui do BJ's é isso aí galera pessoal chegando aqui do condomínio fazendo um teste aqui no câmbio atrás do volante olha só não sei se eu consigo mostrar aqui atrás tem aqui uma borboleta outra borboletinha aqui pela frente eu consigo mostrar apenas a orelhinha de cada lado essa aqui reduz deixa só o carro passar ali essa aqui reduz olha só ela tem um sinalzinho de menos e aqui um sinalzinho de mais ela adianta a marcha então nesse momento olha só eu tô em primeira marcha tá piscando lá no painel eu vou trocar aqui com a mão direita mesmo passando ali pra segunda segunda marcha é isso aí aqui vai ter que ser devagarzinho pra entrar no condomínio aí agora sim olha só até esqueci de trocar a marcha ali ele saiu em segunda ele saiu em segunda e tem uma vaga já aqui vou estacionar aqui mesmo porque essas vagas bem na porta são mais difíceis é isso aí é isso aí e aí e aí e aí e aí